E a gente continua agora com o nosso bate-papo, ele que é diretor do PROCON de Valinhos, Estado de São Paulo. João Maurício, tudo bem, João? Graças a Deus, tudo bem, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de nós podermos esclarecer aos consumidores brasileiros, programa de tanta audiência, tanta abrangência nacional, as questões tão angustiantes às vezes para nós todos, consumidores, não é isso? João, tem muita gente desesperada, não sabendo o que fazer. Nós estamos já há algumas semanas com os funcionários da empresa dos Correios em greve, paralisados, e aí a dona de casa não recebeu a conta que ela tinha que pagar, uma correspondência importante. E agora, o que fazer nesse caso? Como lidar com esse problema da falta de correspondência que deveria ter chegado? Realmente, é uma situação angustiante e consumidores, consumidores brasileiros, eles devem o quê? Procurar a empresa, nesse caso, telefonar ou entrar no e-mail, pegar o protocolo e exigir o quê? Uma segunda, ou até uma terceira opção para pagar a sua dívida, né? Porque amanhã, infelizmente, além de não prever isso, o consumidor não pode alegar, ah, estava em greve, eu não pude pagar e tal, tal, tal. Ao menos que ele justifique, olha, eu liguei, tenho um protocolo, me deram essa opção, eu não consegui, aí sim o PROCON pode agir, a justiça pode agir. Caso contrário, não só a greve dos correios, como também a greve dos bancos, que está aí também... Que está agravando ainda mais essa situação. Mas os dois parecem ter que, né, um está colaborando com o outro aí, de forma até inesperada, de forma não previsiva, acredito, mas está realmente atrapalhando, porque são bancos e correios que envolvem realmente faturas, contas a serem pagas, né? Então é muito importante que o consumidor e a consumidora do Brasil liguem, sabe que vai vencer a conta, entre em contato com a empresa, a credora, peça a opção, a empresa é obrigada, ela não pode negar essa outra opção. Se ela não conseguir, às vezes a pessoa entra no site, está congestionado, para emitir a segunda via do boleto, ela liga para a empresa novamente, ela tem que dar uma terceira opção, se for o caso, mas guarde o protocolo, guarde com quem você falou, anote tudo direitinho. Número de protocolo, né? Número de protocolo é importantíssimo, porque amanhã você tem essa alegação, olha, eu liguei, eu não deixei de pagar, me aproveitando da greve, ao contrário, eu fui atrás, está aqui o protocolo e realmente não consegui, de tudo que foi meio, então a empresa não vai poder se eximir. Você comentou da emissão da segunda via do boleto, e eu tenho até uma perguntinha, chegou de uma telespectadora, ela relata o seguinte, Tati, tentei pagar uma conta, como não chegou, ela entrou no site da empresa, então ela ligou, ela foi orientada, entra no site, assim, 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 e vai pedir para imprimir a segunda via do boleto. Ela entrou, mas aí aparece a mensagem, sistema indisponível, tente mais tarde. Ela já está tentando há três dias, não consegue imprimir o segundo boleto, e ela perguntou, Tati, o que eu faço? Eu também não sei, João, o que fazer? Entrar em contato novamente com a empresa, urgentemente. Ligar de novo. Escuta, não estou conseguindo, até porque deve estar congestionado, como eu disse, muita demanda, muita gente querendo imprimir a segunda via e tal, nessa situação no Brasil todo, então aí sim pedir uma terceira opção no caso. Ou a empresa prorrogada, ativecimento, mas tudo importantíssimo, pegar o número do protocolo, com quem você falou, dia, horário, que você puder anotar de dados, é muito importante para amanhã você poder recorrer ao PROCON e até a justiça eventualmente. Cabe uma indenização? Sim, veja bem, se a empresa, o mesmo consumidor físico que for lesado pela questão dos correios, amanhã cabe uma ação contra os correios, porque o consumidor não tem culpa se o correio não está se tendendo com os funcionários, se eles querem mais aumento, se é o dissídio, tudo bem, realmente não estou aqui para dizer quem tem razão e quem não tem, por isso tem a justiça do trabalho e tudo isso, mas o consumidor não pode arcar com o risco da empresa. Então, se a empresa corre esse risco de ter uma greve, como está havendo agora, o consumidor não pode ser penalizado, ele não pode transferir o risco da sua atividade ao consumidor. Então, em último caso, realmente sofreu um dano muito grande, puxa, uma entrega que ela precisa, não só para uma empresa, como uma pessoa física também, o consumidor pode sim amanhã procurar as portas do judiciário para reclamar disso tudo. Sempre munido, de preferência, em todas essas precauções, de todos esses pré-procedimentos, que é justamente protocolo, provar que falou com a empresa, o dia, a hora e tal, porque embora o ônus da prova seja da empresa pelo código consumidor, isso vale mais na hora do julgamento, não vale no primeiro momento, né? Então, é bom de se cercar desses cuidados. Eu não tenho mais uma participação de uma telespectadora, né? E aí, não pedindo para ser identificada, a gente vai, claro, respeitar esse pedido. E ela comenta que fez uma compra pela internet e o produto não chegou. E agora? O que ela pode fazer? Porque daí ela ligou e eles alegaram justamente a greve dos correios. E ela quer receber o produto e não recebeu. Certo. No caso, ela pode exigir que esse produto seja enviado por outros meios. Porque, veja, tem outros meios de entrega no Brasil, né? Tem empresas aéreas, tem empresas de ônibus, tem empresas que também fazem entregas, né? Não só os correios. Então, é bom que ela exija que realmente esse produto seja entregue, até porque eu acredito que seja um produto de muita necessidade dela e com urgência, talvez, que ela precise. Então, esse argumento não é válido. A empresa fala assim, olha, mas não chegou porque está em greve e a gente não tem culpa. Foi o que eu disse antes. O empresário não pode transmitir ao consumidor o risco da sua atividade. Ora, se eu abrir um negócio, eu tenho riscos inerentes à atividade. Então, como eu tenho o bônus, eu tenho o ônus também, né? Então, os dois lados, quando ele tem o bônus, ele não passa para o consumidor. Mas quando ele tem o ônus, ele quer passar, ele também não pode. Aí tem que realmente achar ruim. Mais uma perguntinha. Maísa Silva, um beijo para você, viu, Maísa? Obrigada pela participação por e-mail. E está aqui, novamente, questionando. Quer saber o que fazer? Pagou uma conta de telefone no dia 21 do 9. E o telefone foi desligado. Lembrando que ela atrasou duas contas para pagar devido a problemas financeiros pessoais, mas ela já efetou o pagamento e continua sem telefone. O que ela pode fazer? O que é direito dela? Eu não sei se ela entrou em contato lá com a empresa, no caso, de telefonia, né? Agora, de qualquer forma, se ela apagou, o telefone tem que ser ligado no máximo 48 horas, o relíquio, né? Também não importa, não cabe, gente, essa ligação de empresário dizendo que é por causa da greve do banco, por causa da greve dos correios, não cabe. É inadmissível. Ele tem que estar prevendo isso, até porque as duas greves foram propaladas, foram, todo mundo já sabia que era quase certo que fossem ocorrer, não foi nem uma surpresa até, né? Mesmo que fosse, e mesmo que fosse. Então, em não ser, então, piorou. O empresário tem que arcar com o risco da sua atividade, como ele arca com seus lucros também, ele não repassa para o consumidor. Você comentou do prazo das 48 horas. Depois de você pagar a conta, eles têm que reativar aquela linha. Assim que eles receberam. Aqui ela comentou que ela deixou de pagar, ela pagou a conta do telefone no dia 21 de setembro, né? 21 do 9. Ela ficou, antes desse período, com duas contas atrasadas, mas ela diz aqui que ela já pagou também, já pagou. E ela continua sem telefone. Então, ela pode, nesse caso, recorrer e procurar o PROCON. Isso, é. Duas contas atrasadas realmente ensejam o corte da linha, tá? A empresa não está errada quanto a isso. A lei tem previsão para isso. Agora, não pode realmente, depois que ela pagou, já faz algum tempo, né? Foi final de setembro. Final de 21. Ficar aí à mercê da boa vontade, porque é o correio, porque é o banco. E isso não importa, é um argumento que os empresários não podem se utilizar, de forma alguma, né? É coisa que eu digo, eles não dividem o lucro do consumidor, não podem dividir os seus problemas também. Eu quero aproveitar até de crescer um pouquinho em relação, às vezes a pessoa passa por um imprevisto, uma situação financeira, uma perda, e aí deixa de pagar uma conta. O que é de direito dela, ela pode recorrer, ou o que realmente não tem o que fazer, então, de repente, cortou ali a luz, cortou o telefone, e ela recorre. Qual que é o período, o prazo? É uma questão muito controversa ainda, embora os tribunais já tenham se posicionado em termos de jurisprudência. O que é que acontece? Serviços essenciais, como água e luz, algumas câmaras, alguns setores dos tribunais brasileiros, já entendem que não podem ser cortados mesmo com o pós-pagamento, que são produtos essenciais, né? E aí teria que se buscar outra forma, mas ainda não está consolidado. É tudo ainda jurisprudência. Jurisprudência, o que é? São antecedentes, são precedentes dos tribunais, onde há vários julgamentos nesse sentido, e que acabam formando uma linha de tendência dos tribunais. Mas também não é lei ainda, é uma tendência, né? Então, realmente, produto essencial, a pessoa pode requerer e brigar por isso, e realmente ela não tiver condições de provar da sua carência financeira, né? Agora, por outro lado, a empresa também tem direito, em uma visão recebendo, e cortar o serviço, porque ela também tem que ter o seu lucro, né? Ninguém é contra a empresa ter lucro, ela também não pode passar o problema para o consumidor. Então, ela fazendo isso, ela está coberta de razão em cortar. Agora, a pessoa que também tem dificuldade, ela deve procurar nesse meio tempo, enquanto não corta, provar a sua carência, provar pelo que está passando, e quem sabe, às vezes, até conseguir uma liminar, procurar o Ministério Público, a promotoria, ou o PROCON mesmo, para ver se consegue alguma outra solução, ou algum modo de pagar o seu atraso, parcelar o atraso. O PROCON costuma fazer muito, intermediar, porque a lei não pode obrigar a empresa a fazer acordo. Mas pode, o PROCON faz e tem feito, muito com a audiência de conciliação, por outros meios, tentar realmente compor um acordo, uma conciliação, induzindo ambas as partes a um acordo que seja benéfico para todos. Ok. E acabou por todo mundo, né? É o que a gente tem feito no PROCON, é um PROCON também que existe, o PROCON de Valinho existe desde 89, na primeira gestão do prefeito Marcos, e sempre foi um dos primeiros PROCONs do interior, aqui da nossa região. Então, é uma preocupação constante mesmo, da administração da prefeitura, da administração do Marcos, é esse cuidado com o consumidor que existe desde 89. Mais uma perguntinha? Quem mandou para a gente, deixa eu só ver se ela faz a observação para ser identificada, não, posso fazer. Yara Campos, sextar, um beijo para você. A Yara participou por MSN, ela é de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. Tati, adoro o seu programa, muito obrigada, viu Yara, pelos elogios. O que fazer se as opções que a empresa dá para efetuar o pagamento da fatura não for nenhuma acessível a você? Eles são obrigados a fornecer uma forma acessível e não cobrar juros e multa? Gostaria que respondesse a minha pergunta. Estou com um problema referente a uma TV a cabo. Então, ela não conseguiu pagar, a empresa ofereceu uma segunda opção, mas essa segunda opção, segundo ela, não está acessível. Eles podem cobrar juros, multas, o que fazer? É a mesma coisa, se ela tiver o protocolo da reclamação, ligou aí duas vezes, três vezes, deram uma opção, não foi válida, pediu outra opção, não foi válida, não conseguiu, a acessibilidade está realmente difícil, isso não é difícil de ser demonstrado. Aí, realmente, ela com esses dados na mão, protocolo e tal, ela pode amanhã, com o PROCON, pedir realmente a quebra dos juros, a quebra da multa de mora, porque realmente foi um caso que ela não deixou de pagar. Não é que ela se aproveitou da greve para não pagar. Isso tem que ficar muito claro perante a lei brasileira. Não, o consumidor não está se negando a pagar e nem está usando a greve com pretexto. Ele quer pagar, ele buscou a empresa para uma segunda opção, para uma terceira opção, o que seja, e não está conseguindo pagar. Então, houve a vontade, houve a cumprimento da obrigação que ele quis cumprir e não conseguiu por outros motivos alheios à sua vontade. Então, o consumidor, como parte hipossuficiente, como parte vulnerável, uma parte mais fraca da relação, e por isso existe o Código Consumidor, que é completamente distância férrea entre a força que o consumidor tem e que uma grande empresa tem. Então, por isso o Código Consumidor veio há 20 anos mais ainda para equilibrar isso aí. E por isso mesmo que agora nós estamos vendo a revisão do código após 20 anos de vigência e pondo coisas que não tinha antes do código. Há 20 anos atrás, por exemplo, não tinha internet. Então, uma coisa completamente nova foi criando precedentes também no PROCON. E hoje está um boom, né? Então, hoje a gente esteve segunda-feira, inclusive, na Secretaria de Estado da Cidadania em São Paulo, no Pátio Colégio, e de lá participaram senadores, deputados que estão cuidando dessa lei da Comissão para a Reforma do Código, o ministro Hermann Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, e outros PROCONs, e gente como eu e outras pessoas. Tem que se adequar à nova realidade, né, João? Não só o comércio eletrônico, que não existia, a internet, essas coisas, como questões que têm que avançar muito. Questão do superendividamento, questão do juros sobre juros, questão dos juros escorxantes que são cobrados dos brasileiros. Juros, assim, a gente colabora de juros. E além da taxa absurda, o juros sobre juros, que a gente chama no mundo jurídico de anatocismo. Então, essas questões têm pegado, a gente tem trabalhado muito, tivemos o Congresso Nacional, vamos estar novamente, né, segunda-feira estamos na Secretaria de Estado da Cidadania, para justamente adequar essa situação. Depois você vai trazendo as novidades para a gente. Claro, com a graça de Deus. Tem mais uma perguntinha, Luciene, de Porto Feliz, um beijo para você, viu, Luciene, também participação por e-mail. Tati, como posso trocar um cheque? Pois os bancos estão em greve e o meu esposo só recebe em cheque. As dívidas não esperam para pagar. Hum, e agora, João, como posso trocar o cheque? Os bancos estão em greve, meu esposo só recebeu em cheque, agora ela precisa fazer compras, pagar contas e tá com cheque. Olha, é importante o seguinte, eu sei que a pessoa que não recebe, assim, cheque, lerite, alguma coisa assim, ela tem aquela agência por onde ela recebe. Mas é importante, nesses casos excepcionais, procurar, porque tem agências, uma ou outra, que não estão em greve. Tem agências que não estão em greve. Você liga, você consegue ainda. Então, primeiro passo, tentar procurar uma agência dessa para tentar receber de forma compensada. Mesmo não sendo agência dela, o banco tem que atender, porque o banco é a mesma coisa, o banqueiro não pode ficar realmente passando isso para o consumidor. Então, ele tem que resolver e tem que, quanto mais salário, que é de natureza alimentar, que é a primeira necessidade de um cidadão, de uma cidadã, não pode ser postergado, não pode ser deixado para depois. Você precisa comer, precisa pagar as suas dívidas mais essenciais, né? Então, é dívida de natureza alimentar, que é a primeira. Tanto é assim, né, Tatiana, que quando é penhora, quando empresas, por exemplo, quebram, né? A primeira coisa que se paga são as dívidas trabalhistas, porque é de natureza alimentar. Perfeito, João, quero agradecer mais uma vez sua presença nessa tarde. E já faço o convite para você voltar em breve e a gente poder esclarecer ao nosso público sobre os direitos do consumidor. E eu agradeço muito mais essa oportunidade aí também de expor mais, espero ter ajudado. E parabenizar também o Padre Eduardo, a vocês todos aqui da Século XXI, por essa maravilhosa conquista aí lá na Costa Rica, pondo a TV Século XXI, não só no Brasil, com esse sucesso todo, mas agora em boa parte do mundo também. Parabéns a todos, muito obrigado. Ótima notícia mesmo, ficou bem feliz. Obrigada, viu, João? Mulher.com...